De um pequeno povoado de pescadores nos inícios do século XIX, Espinho transformou-se no decorrer de 800 numa importante estância de veraneio da Península Ibérica. A exposição em painéis, complementada com algumas peças relacionadas com a temática do turismo balnear, retrata a gênese da praia terapêutica e a vertente lúdica associada ao nascimento e à prática do jogo de fortuna ou azar, uma característica que ainda hoje define Espinho enquanto estância turística. A exposição pode ser apreciada no Museu Municipal de Espinho até dia 26 de março. A exposição pode ser apreciada no Museu Municipal de Espinho até dia 26 de março.